Oi, eu sou Otávio Galazans, em nome de Danilo Cidese Moral, essa é a música, essa é hit, se liga aí como é que é o sistema Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão, vou passar pela chiola fazendo um arrastão Já cansei de ser bonzinho, vou virar ladrão, vou passar pela chiola fazendo um arrastão Passa a checa, passa a checa e passa o rameitão, passa a checa Passa a checa, passa a checa e passa o rameitão, passa a checa E agora, vai, 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 passa a checa, passa a checa e passa o rameitão, passa a checa Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Favela, adivinha quem eu trouxe pra cantar essa música, adivinha Favela, adivinha O nome dele é Caramelo, alô Caramelo, chega mais irmão, meu palco é todo seu Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão, vou passar pela chiola fazendo um arrastão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão, vou passar pela chiola fazendo um arrastão Passa a checa, passa a checa e passa o rameitão, passa a checa e passa o rameitão, passa a checa Passa a checa e passa o rameitão, 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 passa a checa O Ipa Sateca, mais uma vida que eu vi esse bairro, vai caramelo Ipa Sateca, Ipa Sateca, que passo rapidão Ipa Sateca, facaçã, facaçã, facaçã Bebê no C10, bora! Ipa Sateca, bora, bim! Valeu, meu parceiro, caramelo, seja bem-vindo ao show, bota um pouco mais antes Esbanga aí, ladrão, você é sempre bem-vindo ao nosso show Ipa Sateca